Aí Edu, eu preferia nem ter acordado Sonhei que eu era um jogador fazendo gol no estádio Corria feito velocista atrás da bola Sem precisar ser empurrado numa cadeira de roda Nasci morto como no romance de Agatha Christie Encausurado no calabouço do castelo triste Só se eu fosse Hitler em outra encarnação Pra ter músculo atrofiado como condenação Isso é pena pra estuprador Político filho da puta Pra gambé que põe flagrante no bolso da blusa É humilhante você me limpando Trocando minha roupa, me dando banho, comida, água na boca Os moleque da minha idade tão de skate No Ralph, na roda de break Dando moinho no baile Enquanto abre um sutiã da namorada Eu com corpo, com escara Sonho com colchão d'água No meu aniversário estraguei a festa Me revoltou não ter força Pra sobrar a vela nem me equilibrar No carrinho de rolemã Deus deixou Pra ajudar minha mãe vendendo adesivo no metrô Queria ela ouvindo Roberto Não vigia do mercado Me incomoda os clientes Pedindo trocados Saí da escola sem ler Sem saber multiplicação Vencido pelo riso dos alunos Que me olhavam como aberração Só que a última flor Não chora quando o caixão partir É a ponte levadíssima do castelo triste Se abaixando pra eu fugir Só que a última flor Não chora quando o caixão partir É a ponte levadíssima do castelo triste Se abaixando pra eu fugir O mundo cultua a idolatria Do corpo perfeito Joga no hospital psiquiátrico Humano com defeito Sem triagem, seleção, diagnóstico Doente mental, físico, auditivo Num depósito Vegetal com fralda geriátrica É descartável pra família Mas não seu cartão da aposentadoria A inclusão preconceituoso Beethoven era surdo Steve Wonder é cego Que encanta o público Depois de Einstein O físico mais brilhante do planeta Steve Hawk, o matemático Preso numa cadeira Kit, dando estacionamento Espaço reservado Mas não emprego pra comprar O carro adaptado O dia a vi na USP Fazer hidroterapia O busão todo xingando Enquanto a rampa subia Dia 26 de março de 95 Queria esquartejar o roteirista do meu destino Porra, Deus, não tava bom Eu na cama paralítico Tinha que levar minha mãe Num ataque cardíaco Não pude no estádio Empina, pipa, andar de moto Até pra pôr uma flor no caixão Me puseram no colo Qual que é a pegadinha Sou seu rato de laboratório Tá testando quanto um coração Armazena de ódio Bonnie não vive sem Clyde Nem o verso Seu poeta Romeu não vive sem Julieta Eu não posso viver sem ela Só que a última flor Não chora quando o caixão partir É a ponte levadiça do castelo triste Se abaixando pra eu fugir Só que a última flor Não chora quando o caixão partir É a ponte levadiça do castelo triste Se abaixando pra eu fugir Tosse com sangue, febre, inflamação na garganta E tu esquece o 9-2 E a porra da ambulância Chega no PS essa urinalação Libera na madruga e pra voltar sem busão O estagiário que atende como clínico geral Receita pra leprosa, S melhoral Após seis tentativas internado com pneumonia Edu de acompanhante dormiu no chão 20 dias Empresário que é sua marca líder no comércio Anuncia no programa que ridiculariza o tetraplégico Lágrima no auditório, sonoplastia Que comove apresentador, melodramático Em vez de prótese, ganha ibope Mano, vai nascer dentes do baque do mesclado Vê quantos anos de fisioterapia Por um passo, vê quantas sessões de fono Por uma palavra Vejada para a olimpiada, superação pela medalha O patio feio não virou cisne como no livro da biblioteca Morreu depois da alta da negligência médica Pela primeira vez, tratado sem discriminação Esperei 18 horas, ô rabecão Não chore do céu, existe, eu tô feliz de ir pra lá Se não puder pisar nas nuvens Ajos tem asas pra voar Triste é quem fica entre preconceito Muletas, amputações Só não esquece de pôr no caixão Agasalho da gaviões Jogue a última flor Não chora quando o caixão partir É a ponte levadiça do castelo triste Se abaixando pra eu fugir Jogue a última flor Não chora quando o caixão partir É a ponte levadiça do castelo triste Se abaixando pra eu fugir É a ponte levadiça do castelo 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 É a ponte levadiça do castelo